Aqui em João Pessoa, uma empresa que produz máscaras, está doando parte da renda para uma instituição aqui da capital. A recomendação é clara, fique em casa. Mas e quem precisa sair para ir ao banco e ao supermercado? Como deve se cuidar? É importante usar sempre o álcool em gel, lavar bem as mãos e ter uma máscara reutilizável feito de pano. Isso mesmo. O item passou a ser recomendado pelo ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, como uma barreira extra de proteção. Máscara para vírus de gotícula, máscara de barreira mecânica, funciona muito bem. Qualquer pessoa pode fazer a sua máscara de pano e utilizar que vai funcionar e vai estar utilizando, vai estar ajudando o sistema de saúde. É preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, dupla face. E mais uma informação importante, ela é individual, não pode ser dividida com ninguém. Os tecidos sugeridos são TNT, tricoline e algodão. E o mais importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas, cobrindo totalmente a boca e nariz. E que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais, segundo a orientação do Ministério da Saúde. Por dia, essa empresa produz cerca de 800 máscaras e comercializa cerca de 500. E a busca é assim, constante. A ideia surgiu diante da necessidade da prevenção. Depois que nós fizemos a nossa pesquisa, pedimos orientações a profissionais da área de saúde, então a gente pensou nessa ideia, né? Por que não trabalharmos com máscaras reutilizáveis? A máscara custa 5 reais. Comprando 10, o valor de duas delas é destinado a uma instituição beneficente da capital. A iniciativa agradou ao público. A gente soube também que eles também, quando a gente compra 10, 2 estão sendo doados para a instituição. Aí hoje vai garantir as 10? Hoje vou garantir as 10. Pois é, não sei. Pois é. Pois é. Pois é.